Olá povo de Deus, passando aqui para deixar uma palavra para você, de ânimo, de fé, de coragem. Amados, independente do resultado, o nosso Deus continua sendo Deus. Independente do resultado, as promessas de Deus continuam de pé. Deus faz as coisas do jeito dele. E tem uma frase que eu gosto muito de usar. Deus complica, descomplica e depois ele explica por que complicou. Deus não deixou que tudo o que está acontecendo acontecesse por acaso. Tudo tem um porquê. Mas tudo é na hora dele, do jeito dele, porque o nome dele é que precisa ser glorificado. Então nessa manhã, você que talvez está revoltado, que às vezes já falou tanta besteira, cuidado para você não blasfemar contra Deus. Cuidado para você não falar o que você não sabe. Os mistérios de Deus, eles são incontáveis. Deus vê o que eu e você não vê. Deus age da forma que você e eu não podemos agir. Então Deus sabe o que ele está fazendo, o que está acontecendo. E aonde ele vai agir, na hora que ele vai agir e da forma que ele vai agir, ele sabe de tudo. Então tranquiliza teu coração, você que serve ao Senhor. Você que sabe que ele é o mesmo Deus que trabalhou no passado, ele continua sendo Deus até hoje. Espere, tranquilize seu coração.